Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui e poder conversar com vocês, colegas professores. Eu sou a professora Cecília, sou professora de inglês há 10 anos e sou doutoranda do Programa de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina. Agradeço também o convite do METLANE, da SEED e a minha orientadora, a professora Michelle Salles El Cadre, que me ofertaram essa oportunidade de poder ter esse espaço de conversa com vocês. Eu vim aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a ferramenta WebQuest, que é uma ferramenta que se configura como uma metodologia criativa e que pode ser utilizada para desenvolver um trabalho com a interculturalidade, que é um dos eixos para o ensino de língua inglesa da BMCC. Então eu vou apresentar para vocês essa ferramenta, vou mostrar o passo a passo de uso para a criação de uma atividade, de uma tarefa no WebQuest e vou falar um pouquinho também sobre as questões da interculturalidade. Bem, o nome da minha apresentação é Letramentos Digitais WebQuest como ferramenta para o ensino intercultural de lenda. O objetivo dessa apresentação é desenvolver os letramentos digitais de acordo com a perspectiva de Marte, em 2008, dos estudantes, por meio do trabalho com a metodologia ativa WebQuest e promover a interculturalidade no ensino de línguas estrangeiras modernas. E o objetivo maior desta apresentação é apresentar a ferramenta WebQuest, mostrando o passo a passo de utilização deste recurso tecnológico para o trabalho com a interculturalidade por uma perspectiva sociocultural de ensino. Além disso, desenvolver as habilidades digitais do estudante incentivando a criticidade e a autonomia. Vamos falar sobre letramento digital, o que entendemos por letramento digital. O letramento digital envolve mais que a mera habilidade de usar um aplicativo ou operar um dispositivo digital. Ele inclui uma ampla variedade de complexas habilidades cognitivas, motoras, sociológicas e emocionais que os usuários precisam para atuar efetivamente em ambientes digitais. Ele pode ser definido, como Eschat Elkalai diz, como a habilidade de sobrevivência na era digital. Pela perspectiva de Martin, o letramento digital é a conscientização, a atitude e a habilidade dos indivíduos de usar apropriadamente as ferramentas digitais para facilitar, identificar, acessar, gerir, integrar, avaliar, analisar e sintetizar os recursos digitais, construir novos conhecimentos, criar mídias de expressão e se comunicar com os outros no contexto de situações específicas da vida, no sentido de habilitar a ação social construtiva e a reflexão sobre esses processos. Ambos os autores que eu trouxe, tanto o Eschat Elkalai quanto o Martin, eles trabalham com o conceito de letramentos digitais, que englobam basicamente as mesmas habilidades. Então eu tenho o letramento fotovisual, o letramento de reprodução, que é aquela habilidade de você reutilizar materiais que já foram produzidos para produzir novos conhecimentos. O branching literacy, que é o trabalho com a hipermídia, com a ramificação, com os pensamentos ramificados. A information literacy, que é a habilidade de você lidar com a vasta gama de informações disponíveis na internet. E a social emotional literacy, que é a questão dos procedimentos sociais e emocionais que englobam o uso das novas tecnologias. Pela perspectiva de Eschat Elkalai, ele destaca essas cinco habilidades. O Martin, ele destaca o letramento tecnológico, que é a habilidade de usar as ferramentas digitais. A literacy information, que converge nas duas perspectivas, que é a habilidade de lidar com as informações disponíveis nos ambientes digitais. A media literacy, que é a habilidade de trabalhar com as diferentes mídias ofertadas pelos recursos tecnológicos. Temos o visual literacy, que converge para o fórum visual literacy. E o communication literacy, que é a habilidade de se comunicar usando as novas tecnologias. Então eu tenho aqui um conjunto de habilidades englobadas pelo letramento digital. Que são as habilidades funcionais, a criatividade, o raciocínio crítico e a avaliação, a compreensão e a inserção cultural e social, a colaboração, a curadoria, pesquisar, achar, selecionar e compartilhar a informação, a comunicação eficiente e a segurança digital. A interculturalidade. Para falar de interculturalidade, nós precisamos entender que é preciso que o aprendiz viva culturalmente. E que ele se insira na cultura do língua estrangeira adicional, compreendendo as semelhanças e diferenças entre ela e a sua língua, para que assim possa aprender a respeitar culturas diferentes e a valorizar a sua própria. O que dizem os documentos oficiais com relação à interculturalidade? A BNCC traz que a proposição do eixo de dimensão intercultural nasce da compreensão de que as culturas, especialmente na sociedade contemporânea, estão em contínuo processo de interação e reconstrução. Desse modo, os diferentes grupos de pessoas com interesses, agendas e repertórios linguísticos e culturais diversos, vivenciam em seus contatos e fluxos interacionais processos de constituição de identidades abertas e plurais. Esse é o cenário do inglês como língua franca. Nele, aprender inglês significa problematizar os diferentes papéis da própria língua inglesa no mundo, seus valores, seu alcance, seus efeitos nas relações entre diferentes pessoas e povos, tanto na sociedade contemporânea quanto em uma perspectiva histórica. Nesse sentido, o tratamento do inglês como língua franca impõe desafios e novas prioridades para o ensino, entre os quais o adensamento das reflexões sobre as relações entre língua, identidade e cultura, e o desenvolvimento da competência intercultural. Continuando na BMCC, nós temos o eixo comunicação intercultural e construção de identidades no mundo globalizado. Então, eu destaco aqui as competências relacionadas ao trabalho com a interculturalidade na BMCC e o descritor referente à habilidade que deve ser desenvolvida no aluno por meio deste trabalho que eu apresento a vocês. Então, eu tenho a competência 3, que é identificar as similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna, barra outras línguas, articulando aspectos sociais, culturais e identitários em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. A competência 4 fala sobre elaborar repertórios linguísticos discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país. Então, é muito importante destacar que a visão de interculturalidade trazida por este trabalho, ela não se diz respeito apenas ao contato com culturas de países diferentes, mas também a manifestações e a grupos culturais diferentes dentro do nosso próprio país, dentro de uma determinada região. Então, de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas. A competência 6 fala sobre conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais. É preciso que eu entenda que a concepção de língua trazida por uma perspectiva sociocultural de ensino é a língua como um instrumento de agir no mundo, como uma nova forma, a língua estrangeira principalmente, como uma forma diferenciada de ser, de estar e de agir no mundo. Então, isso é muito importante para que eu entenda o trabalho com a interculturalidade, que envolve questões de identidade, questões de reconhecimento, de pertencimento, enfim. E a habilidade que trazemos aqui é discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como mecanismo de valorização pessoal e de construção de identidades no mundo globalizado. No referencial curricular do Paraná, a interculturalidade, ela é caracterizada pelo descritor EF09LI19, lembrando que o referencial, ele diz respeito ao ensino fundamental, e do médio, o referencial do ensino médio, ele está sendo construído. Então, o que fala esse descritor? Discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como recurso valorativo da própria cultura e do outro, e de construção de identidades no mundo globalizado. Observem que eu não trago mais identidade no singular quando eu trabalho com o nosso contexto contemporâneo. Eu sempre trago identidades, que são as diversas identidades que estão sendo construídas e reconstruídas nos diversos contextos de atuação. Discutir a presença da língua inglesa no cotidiano, verificando em que medida esse idioma impacta ou pode impactar no cotidiano dos estudantes. examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam a língua inglesa. Regras sociais, código de vestimenta, crenças e atitudes, comportamentos, valores, relacionamentos, hábitos relativos a entretenimento e alimentação, diferenças entre crenças religiosas, heranças sociais e culturais, símbolos nacionais, percepção de si e do grupo social a que pertence, estilo de vida entre outros. Romper com atitudes irrefletidas ou visões estereotipadas e generalizadas, isso é muito importante, através da reflexão e conscientização sobre a própria cultura com vistas ao desenvolvimento da compreensão e do respeito pela cultura do outro. Então, ao passo que eu conheço melhor a cultura do outro, eu passo a valorizar e respeitar a cultura do outro e também a minha. E esse é um procedimento, é um processo muito importante para a formação integral dos nossos estudantes. O WebQuest. O WebQuest consiste em uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem que tem como preceito um trabalho colaborativo em um ambiente virtual, com etapas e tarefas bem definidas, que tem início com a proposição de um desafio a ser encarado pelos alunos. Barros 2005 define o WebQuest como uma metodologia que cria condições para que a aprendizagem ocorra, utilizando os recursos de interação e pesquisa, disponíveis ou não na internet, de forma colaborativa. Barros ainda reforça que as WebQuest oportunizam a produção de materiais de apoio ao ensino de todas as disciplinas, de acordo com as necessidades do professor e dos alunos. O gênero digital WebQuest. Eu normalmente utilizo o construtor de WebQuest chamado WebQuest Fácil. É só você digitar lá na barra do Google webquestfácil.com e você já vai chegar a esse site. Então, você realiza o cadastro, já recebe os dados para o seu login, e aí você acessa a ferramenta. Essa é a página inicial. Eu estou mostrando para vocês aqui a setinha vermelha, as informações de login, e a setinha verde, a língua estrangeira. Aqui na página inicial, eu tenho os últimos WebQuests que foram mais recentemente publicados e as dez mais acessadas. Então, aqui, quando eu seleciono língua estrangeira, me aparecem essas que foram as mais recentes criadas. Essa WebQuest Unidade Didática proposta é uma WebQuest que eu também criei para uma disciplina do doutorado que eu estava fazendo. Eu estou falando aqui porque lá no final a gente vai retomar ela. Eu vou utilizar ela como um exemplo. Então, esse WebQuest, o WebQuest intercultural, é o WebQuest que eu vou trazer para vocês observarem. Ali na setinha azul, eu tenho o painel de navegação dessa WebQuest. Então, no que consiste? O WebQuest tem alguns passos básicos, que são a introdução, a tarefa, o processo, a avaliação, a conclusão e os créditos. Aqui, eu começo com um desafio intercultural. Então, essa primeira apresentação, a proposição do desafio, eu trago em língua inglesa, mas eu faço um mix com a língua portuguesa. Aí você vai analisar de acordo com o grau de proficiência dos seus alunos, se a construção dessa WebQuest vai ser toda em inglês, ou se ela trabalhará com as duas línguas, né, a língua materna e a língua inglesa. Se o professor criará a WebQuest para o aluno desenvolver as atividades, ou se os alunos criarão a WebQuest por meio do trabalho colaborativo. Esse que eu estou usando de exemplo, eu considerei as aulas trabalhadas em sala, os espaços de discussão criados, e utilizei a WebQuest como uma ferramenta para complementar o processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui, Welcome to the Intercultural Challenge. Here, you need to prove what you really learned and to search for what you have to know about. You have an important mission to accomplish. Let's start it. Are you ready? Então, vocês observem que é um enunciado chamativo, propositivo. Aqui, você vai instigar o seu aluno a participar e a desenvolver as atividades da WebQuest. Então, você pode usar a sua criatividade à vontade para produzir esse enunciado. A tarefa. Durante as aulas, e esse trabalho foi com o gênero biografia, eles estudaram a biografia do Martin Luther King, da Aretha Franklin e do Gilberto Gil. Então, aqui, como desafio, eu trouxe para eles uma discussão sobre os desafios que as pessoas negras enfrentam no seu dia a dia para serem respeitadas na sociedade e para que o seu patrimônio cultural seja preservado, o seu patrimônio de memória e de cultura. E aí, foi proposto para eles pesquisarem na sua comunidade uma figura de representatividade, uma figura negra de representatividade que eles pudessem trazer para a sala de aula para compartilhar essa experiência com os alunos, apresentarem essa figura, apresentarem essa pessoa que realmente é importante no convívio, na comunidade, na cidade, enfim. As questões contextuais não foram limitadas, ficaria a cargo dos alunos decidirem sobre quem eles iriam falar. E aí, eles trariam essa biografia dessa pessoa, dessa personalidade, dessa pessoa de destaque, para compartilhar com os colegas. Então, aqui, para realizar a atividade, cada grupo deveria pesquisar personalidades negras locais ou num âmbito maior ou nacionais, como quisessem, e trouxessem para o compartilhamento em sala de aula, como eu já disse. Aqui, tem algumas sugestões de pesquisa no processo. Então, vocês observem que tem vários links para consulta. Eles também poderiam sugerir links para a turma ou pesquisar em outras fontes, desde que considerasse o processo de análise crítica dessas fontes, para manter, conservar processos éticos de pesquisa e a credibilidade, fontes confiáveis de busca. A avaliação deles parte foi em sala e parte no webquest. Então, eu tenho aqui uma divisão das notas que foi feita... Aqui, eu trago como uma exemplificação. O professor pode dividir da forma como ele achar melhor. Mas a avaliação, ela é por todo o processo, desde o trabalho em sala de aula, desde a participação nesse webquest e desde a criação de uma webquest pelo aluno. Porque com essa personalidade negra, com essas informações que ele engaliou durante as aulas, o grupo de trabalho, ele deveria se reunir, deveria trocar informações, deveria planejar, organizar e criar uma webquest sobre essa pessoa, essa personalidade que eles escolheram e sobre questões relacionadas a ela e a comunidade de onde essa pessoa ou essa personalidade vem. aqui nós temos a conclusão da atividade, que aí eu fiz uma conclusão bem simples. Agora que vocês já realizaram o desafio e aprenderam mais sobre as personalidades negras de sua comunidade, se quiserem outras informações, acessem os sites abaixo. Então, eu já deixo várias referências para aprofundamento, para aqueles que quiserem pesquisar, que quiserem expandir o conhecimento, o que foi aprendido e discutido em sala. Então, eu trago várias referências aqui no final. E os créditos, que são as páginas, os sites, tudo que foi citado nessa webquest que eu usei como exemplo. Então, vamos lá para o passo a passo. Criando o seu webquest. A primeira coisa é entrar no site, no caso aqui, webquestfacil.com. Pode ser usado outro criador de webquest, não tem problema. Eu gosto muito do webquest fácil, porque ele realmente é fácil de usar. Então, você vai intuitivamente, você consegue aprender a mexer nele rapidinho e ele oferece uns recursos bem legais para o trabalho com as aulas de todas as disciplinas, mas principalmente de língua estrangeira. Então, o professor insere as informações de login e aí, antes das informações de login é necessário fazer um cadastro, como eu já falei, e aí a gente começa o trabalho de fato. Quando você faz o login no site, aparece para você esse painel de controle. Nesse painel de controle, eu tenho o primeiro campo, que é criar uma webquest. O segundo campo, que é minhas webquests, que ali eu consigo ver todas as webquests que eu já criei. Alterar o meu perfil e ajuda. Vocês observem que o painel é bem simples de trabalhar. Então, você clica em criar uma nova webquest. Aqui, eu coloco o título do meu trabalho. Clico em avançar. Aí, eu escolho o design, se eu quero as informações dispostas na horizontal ou na vertical, que é o tipo 1 e o tipo 2. As cores principais da minha webquest, se eu quero vermelho e cinza, amarelo e cinza, enfim. O nível escolar e a categoria, que no nosso caso será a língua estrangeira. Aí, aqui, a introdução, eu vou escrever um texto de apresentação sobre a atividade que eu vou passar para os meus alunos. Caso eu queira inserir uma imagem, eu tenho que desmarcar esse campo que está circulado em amarelo, porque senão a minha imagem não vai carregar. Quando a minha imagem estiver carregada, ela vai aparecer nesse quadradinho do lado direito da tela, onde está escrito nenhuma imagem. E aí, eu já fiz a minha introdução. Dando sequência, eu vou inserir a tabela, a tarefa, perdão. E aqui é a mesma coisa. Sempre que eu quiser inserir uma imagem, eu tenho que desmarcar essa caixinha. Aí, eu vou ali em escolher arquivo. Insio a minha imagem. E aqui embaixo, eu faço a descrição da tarefa. Então, o que é que os meus alunos vão ter que fazer? Isso pode ser em língua materna ou em língua inglesa. Ou, enfim, outra língua estrangeira que o professor queira utilizar e que o professor trabalhe. Aqui é o processo. É onde eu vou descrever quais serão os passos da tarefa que o meu aluno vai realizar. Então, no passo 4, eu coloco qual será a tarefa. E no passo 5, eu vou colocar todos os passos. Como é a tarefa? Eu vou fazer a descrição desse processo para que o aluno entenda exatamente o que ele vai ter que fazer. A mesma coisa. A caixinha. Não desejo inserir imagens. Se o professor for inserir uma imagem aqui, ele deve desmarcar essa caixinha e clicar em avançar novamente. A avaliação. Aqui eu vou colocar todos os passos que compõem a minha avaliação. Então, o professor vai descrever os instrumentos, os critérios, os valores, né? Para que o aluno tenha ciência de tudo o que ele precisa fazer e como ele deve fazer. Porque ele será avaliado por todo o processo. Então, é necessário que isso fique bem claro para o nosso aluno. A conclusão é o fechamento do trabalho. É onde eu vou deixar uma mensagem para o meu aluno. E aqui, novamente, se eu quiser inserir uma imagem, eu desmarco essa caixinha de texto. E aí, eu coloco uma mensagem motivacional, uma mensagem de encerramento para que o aluno entenda a finalização da tarefa. E os créditos, por exemplo, se o professor utilizar imagens, ele vai referenciar essas imagens, os links de internet, alguma referência, alguma outra referência que ele usar no trabalho. Então, ele vai fazer toda essa referenciação aqui na parte dos créditos. Quando o professor finalizar todos os passos, vai aparecer essa mensagem. Parabéns! A sua webquest foi criada com sucesso. Aí, você vai publicar. E você tem as opções de escolher se você quer publicar de modo público para ficar acessível para outras pessoas, para ficar acessível na rede. ou se você não quer publicar de modo público. Antes de publicar, você pode visualizar. Você vai clicar ali no visualizar. A sua webquest vai aparecer toda para você. Desde o início, com todos os passos, para que você possa verificar como ficou. Se você achar alguma coisa que precise ser alterada, você vai em painel de controle e ali vai aparecer a opção editar. Pela opção editar, você consegue fazer as alterações que você achar necessário, quantas vezes você achar necessário, antes de fazer essa publicação. Aí, aqui, em minhas webquest, que foi aquele iconezinho que a gente viu lá no começo, você consegue ver as webquest que você já criou. Então, aqui, eu tenho três criadas, duas publicadas, duas em modo público, e uma não publicada. Vocês observem aqui essa unidade didática proposta. Ela está em modo público. Essa foi a mais recente que eu criei. Então, como foi a mais recente, vocês observem que aqui, na capa, vamos dizer assim, das webquests em língua estrangeira, aparece a minha webquest. Então, quando vocês criarem a webquest, ela vai aparecer dessa forma também para vocês. Se vocês quiserem verificar as suas webquests, vocês veem aqui, minhas webquests, naquele painel de controle bem simples, né, que eu apresentei para vocês no começo. E, quando você abre a página das webquests, do webquest fácil, vai aparecer as webquests mais recentes. Provavelmente, a que você criou estará entre elas. Aqui estão as minhas referências. O meu contato. Quem tiver dúvidas, quem quiser saber um pouco mais sobre webquests, sobre interculturalidade, pode entrar em contato comigo. Eu ficarei muito feliz em atendê-los no que eu puder. O que eu não souber, eu corro atrás. E assim, a gente vai se ajudando. E aqui, espero ter esclarecido algumas dúvidas e apresentado algumas possibilidades de trabalho com a ferramenta webquest. Agradeço a participação de todos e de todas. E eu não poderia sair, finalizar essa apresentação, sem uma fala do nosso Paulo Freire. Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me infere na busca, não aprendo nem ensino. Foi um prazer participar desta webinar. Um forte abraço para todos vocês. Precisando de algo que eu possa ajudar, é só entrar em contato. Tchau, tchau. Até a próxima.